médium cura e espiritualidade conforme avança a ciência terrena avança também a ciência espiritual enquanto a medicina trata os males do corpo a espiritualidade trata os males da alma que por sua vez na maioria dos casos refletem no mal-estar do corpo físico o médium é aquele que recebe do plano espiritual o dom ou sensibilidade de captar a influência dos irmãos espirituais nas suas mais diversas faixas vibratórias essa sensibilidade varia de acordo com a moralidade do médium que atrai para seu campo mediúnico espíritos que se afinizam com suas escolhas e atitudes durante a passagem pelo encarne a administração celeste autoriza de pronto os espíritos de elevada estirpe a contatar médios que se preparam estudam e elevam sua condição moral e psíquica a fim de que suportem nessas transmissões o elevado teor de informações das inteligências elevadas o cérebro humano perante a expansão consciencial dos espíritos ainda é um órgão captor limitado que estimulado através não só do conhecimento que agrega para o psiquismo do homem mas também através da fé e do seu amor pode assemelhar-se a engenhosa usina de que os espíritos mentores e guias se utilizarão para transmitir suas mensagens até o plano físico as curas que são muitas vezes realizadas por espíritos atuando através do campo mediúnico dos médiums ou mesmo ao lado do médium enviando suas vibrações no ato do passe de cura essa energia gerada vem carregada de uma força magnética que adentra a áurea do consulente limpando as trações inferiores que estão estimulando sua enfermidade exteriorizando de dentro para fora sua melhora é louvável informar que alguns males são providos dos carmas reencarnatórios estes por sua vez não são passíveis de cura são débitos contraídos e por vezes escolha do próprio reencarnante para resgatar erros de outras passagens o plano maior disponibilizou na terra os conceitos de libertação da sua alma através dos avatares que desceram até o plano físico e instalaram suas diversas doutrinas visando o melhoramento de suas comunidades conceitos que se estendem até os dias de hoje este acervo hoje se encontra ao alcance de todos através das tecnologias atuais Jesus ensinou o amor a Deus e ao próximo Buda a reflexão meditação e espiritualidade como libertação Kardec codificando a ação dos espíritos trouxe melhores entendimentos reforçando o evangelho crístico todo homem é passível de curar a si mesmo então através do amor e da fé louvado seja Deus